Vamos lá! Mais uma dose! É claro que eu tô afim A noite nunca tem fim Baby, por que que a gente é assim? Agora fica comigo E vê se não desgruda de mim Vê se ao menos me engole Mas não me mastigue assim Canibais de nós mesmos Antes que a terra nos coma Sem drama, sem drama Por que que a gente é assim? Mais uma dose! É claro que eu tô afim A noite nunca tem fim Baby, por que que a gente é assim? Você tem exatamente Três mil horas Pra parar de me beijar Você tem a vida inteira Pra me conquistar Você tem exatamente Um segundo Pra aprender a me amar Você tem a vida inteira Baby Pra me devorar Pra me devorar Agora fica comigo E não desgruda de mim Vê se ao menos me engole Vê se ao menos me engole Mas não me mastigue assim Vê se ao menos me engole Você tem exatamente Três mil horas Pra parar de me beijar Meu bem, você tem tudo Pra me conquistar Vê se ao menos me engole Você tem exatamente Um segundo Pra aprender a me amar Você tem a vida inteira Baby Pra me devorar Pra me devorar